Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, venci sem te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Daquele amor, na sua bandeira E dentro do tempo, a noite inteira Não aparei cinzas de rosas Tentei sem contar os nossos segredos Daquele amor, na sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, venci sem te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Daquele amor, na sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira 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 O calor dos meus braços A noite inteira Tentando